Aí nós vamos para a etapa dos pagamentos, formato dos pagamentos. Aqui posso afirmar para você também que nós temos um problemaço, que muitas das obras aí, veja só, que muitas das obras que param no meio do caminho, que tem problemas no final, é aqui ó, pagamentos. Pagamentos, problemas aqui, geralmente no final da obra aqui ó, 70%. Sabe por quê? Como é que foi combinado o formato de pagamentos? Você sabe o que eu estou me referindo quando eu falo para você assim ó, como você deve pagar a sua obra? Se recorda que você contratou lá um pedreiro para fazer a sua obra. Isso é forte pessoal, presta bastante atenção nesse item aqui. Você contratou lá um projeto para a sua obra, ok, o projeto está aqui. Quando você, primeiro detalhe que você não pode errar, o seu pedreiro não vai lhe dar um orçamento baseado assim, olha, olha, tudo bem, tranquilo, como é que você está? Poxa, olha, eu tenho uma obra de 100 metros quadrados, quanto é que você está cobrando um metro? Olha, eu estou cobrando em média mil reais um metro quadrado. E aí, esse seu construtor pedreiro aqui, ele não analisou o projeto. Ele deu uma olhadinha ali por cima, uma foto que você mandou no celular, um PDF lá, ele não avaliou em detalhes. E quando você faz esse procedimento, que é um dos jeitos errados de construir, você, um construtor, ele te passou um valor, ele pode de repente até ir lá no seu terreno, dê uma olhada por cima, muitos nem vão, ok? Só vai quando vai iniciar a obra. E aí, ele te passou um valor, só que ele não analisou a dificuldade do projeto. Ele não avaliou. Bom, por exemplo, esse projeto, ele, essa construção, ela era um terreno em declive, certo? Bom, eu tenho três muros de arrimo ali. Quanto custa esses muros de arrimo? Ele te passou detalhes ali? Porque o metro quadrado de uma construção, para você entender, o metro quadrado, olha só, se você tem um terreno aqui, e a construção está aqui, o metro quadrado, pessoal, é aqui. É esse quadrado aqui. O metro quadrado, ele, quando você pega o metro quadrado, ele não está incluso, o que você faz aqui, o que você faz aqui, está fora. E aí, muitas vezes você pode ter problema, porque o custo de um orçamento, quando você recebe o custo de um orçamento, você deve receber como? Você tem que ter, vamos supor que lá tem a clive. Custo, avaliação, quanto custa estes muros de arrimo, para você estruturar os muros de arrimo, para você impermeabilizar esse muro de arrimo, para você, no processo ali de aterro, ali aterro compactado, controlar o aterro compactado, você deve receber orçamentos para isso. Ah, depois você vai iniciar a construção. E aí, essa construção, ela tem pé direito 2,80, padrão. Ah, não, pé direito 3. Pô, tem um pé direito na sala de 4,50. Muda uma construção de 100 metros quadrados com 2,80, uma construção de 100 metros quadrados com 3. Você já tem ali 20 centímetros a mais de área para você construir. E aí você tem pórticos, que são aquelas fachadas mirabolantes, aqueles pórticos gigantes, aqueles balanços ali, que dão muito trabalho. Você pode ter piscina, calçadas em volta, ali, calçamentos em volta, rampas de garagem, fachadas na frente, muros de fechamento. Tudo isso está fora ali do metro quadrado. Você precisa receber o orçamento por etapas. Valor para cada etapa. E aí, poxa, peraí, engenheiro Elber, e os pagamentos? É aí que eu quero falar com você. Como você vai pagar? Vamos supor que você tem todas as etapas de uma obra, ok? Tem lá, chegou lá num valor, vamos arredondar, um valor de 100 mil reais para construir sua casa. Você tem lá 5 mil aqui, 10 mil aqui, 15 mil ali, 20 mil ali, ok? Bonitinho, tudo divididinho, bacana, paciente. Erro. Erro grotesco e erro que construtora faz, erro que muitos fazem. Pegar 100 mil reais, vou até apagar aqui, pessoal, pegar 100 mil reais e fazer assim, 100 mil reais, vou colocar 100K aqui, a obra, por exemplo, 10 meses, ok? Obra 10 meses, 10 parcelas de 10 mil. Está aqui, legal, 3 parcelas de 10 mil. 10 meses, 10 parcelas de 10 mil. E aí, a sua obra começa, a sua obra vai, e aí na primeira semana, ok, primeiro mês, legal, correu tudo bem. No segundo mês, você está ali em uma obra, por exemplo, em novembro, começaram as chuvas, naquela quinzena ali, primeiro, primeiro, trabalhou, primeira quinzena, recebeu 5 mil. Ah, vamos por mês. Trabalhou no primeiro mês, recebeu lá 10K. 10K. Bom, será que foi cumprido aquela etapa para receber 10K? Bom, aí nós vamos para o segundo mês. Bom, no segundo mês, teve dois feriados, o feriado emendou, então, de 20 dias úteis, foram trabalhados 15 dias úteis. Você não fez uma etapa, recebeu mais 10 mil. E vai indo, vai indo, vai indo. No final, você recebeu lá 50K. E aí eu te pergunto, será que você fez, será que você cumpriu metade da obra? Metade da obra você cumpriu? Vamos lá, continua. E aí você vai pagando, pagando, aí no final lá, mais ou menos, você pagou 80K. Já pagou 80%. Só que você observa que tem, que está faltando serviço. Nossa, mas espera um pouquinho. 80 mil reais aqui, eu tenho para pagar mais 20 mil, dois meses, mas pelo meu cronograma aqui, esses caras vão trabalhar aqui mais quatro meses. Mais quatro meses de trabalho? É isso? Sim, mais quatro meses de trabalho. E aí como é que o seu construtor, que vai receber mais 20 mil, vai trabalhar mais quatro meses? Moral da história, moral da história, você foi pagando por preço fechado, não controlou esses pagamentos, não controlou o que foi sendo feito. Não controlou, e aí no final vai ter problema, pode ter problema de abandono de obra, serviço matado, um monte de prejuízo, aí vai entrar naquele leque lá, das 30 dores de novo. Isso é o erro, está aqui, 70% faz isso, 70% paga sim. Então como é que você deve pagar? Pagar por etapas, pagar por serviço concluído, você deve controlar, você tem que ter uma planilha ali, ah, muros de arrimo, sei lá, 30 mil reais no muro de arrimo, acabou o muro de arrimo, pague os 30 mil. Ah, faltou lá um item, desconte na planilha, vai controlando o planilhamento, vai pagando por etapas, para que no final, para que no final, o seu empreiteiro, o seu pedreiro aqui, tenha dinheiro para receber. Esse é o formato correto, claro que eu preciso especificar muito, mas você vai aprender aqui no nosso curso, na nossa jornada. Ok.